Eu não preciso de você Eu não preciso de você Eu não preciso de você E papai marinha em casa também Eu não preciso de você Já pedi tudo pra mudar meu interesse Já revirei a minha vida pela vez Juro por Deus não encontrei você mais não Já estás na mesa O jogador começou pela regra Não sabe tu que já te rende de pedra Só pra te ver sorrir pra mim não chorar Você foi longe Me machucando provocou a minha ira Só que eu achei que eu não ia barco vira Quem é você pra derramar meu mundo sabe Eu me criei Ouvindo o toque do martelo na pomeira Ninguém me deu E me estraçado na madeira O suar acho que criou muito mais chilei Eu me criei Matando a pome, cantanete e mariola Fazendo o verso Se te derramar uma viola Por isso mesmo só que eu venho Mas horas Coatas na mesa O jogador começou pela regra Não sabe tu que já te rende de pedra Só pra te ver sorrir pra mim não chorar Você foi longe Me machucando provocou a minha ira Só que eu achei que eu não ia barco vira Quem é você pra derramar meu mundo sabe Eu me criei Ouvindo o toque do martelo na pomeira Ninguém me deu Que o mestrado na madeira O suar acho que criou muito mais chilei Eu me criei Matando a pome, cantanete e mariola Fazendo o verso Se te derramar uma viola Por entre os pecos O meu velho vassoura Você foi longe Me machucando provocou a minha ira Só que eu achei que eu não ia barco vira Quem é você pra derramar meu mundo sabe Eu me criei Eu me criei Ouvindo o toque do martelo na pomeira Ninguém me deu Ouvindo o toque do martelo na pomeira O suar acho que criou muito mais chilei Eu me criei Matando a pome, cantanete e mariola Fazendo o verso Deu de lado na viola Por entre os pecos do meu velho vassoura Eu me criei Eu me criei Matando a pome, cantanete e mariola Fazendo o verso Deu de lado na viola Por entre os pecos O meu velho vassoura Fazendo o verso Alec e mariola Foria!